Bom dia, pra você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo e como nós fazemos tradicionalmente na segunda-feira conectada aqui comigo já está Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMED. Mamedes, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Virginia, muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos nessa, Virginia. Mamedes, o que você me conta pra essa segunda-feira? Você disse que ia esfriar e esfriou mesmo aqui no interior de São Paulo, hein? Mas disse que frio é psicológico, né? Não, Virginia? Será? Não, eu estou mexendo contigo, mas eu sei que a temperatura deu uma queda muito brusca aí pra região sudeste, inclusive no Rio de Janeiro. O motivo foi uma frente fria que passou por aí por vocês, fez aquela chuvarada, inclusive tivemos aí até registro de graniz em algumas áreas passando desde Santa Catarina até em direção aí a São Paulo e Minas e atrás dessa frente fria, esse ar frio é que fez com que a temperatura caísse aí em diversas áreas da região sul, também na região sudeste, tanto que já tivemos até registro de geada forte ali na Serra Gaúcha e catarinense no final de semana, viu, Virginia? E esse frio, ele continua? A gente vai ter mais alguns dias aí de temperaturas baixas? É o último frio do inverno? Será, Mamedes? Olha, ainda não, Virginia. Vamos segurar por aí porque no setembro ainda parece que a gente vai ter algo mais intenso por aí, a gente vai ter que ficar monitorando e por a gente estar num ano de alminho, você sabe que tudo pode acontecer. Então, eu diria assim, vamos ficar com a previsão no máximo, uma semana, porque as coisas podem mudar muito rápido e a gente perder essa informação tão importante aí para o agricultor, né, Virginia? Perfeito. Vamos começar a ver os mapas, então, Mamedes? Agora, Virginia, eu vou compartilhar aqui para que todos possam enxergar o cenário do que ocorreu nesse último final de semana. Eu estou mostrando aqui três imagens de estatéticos do topo de nuvens, ela é uma imagem trabalhada aí do infravermelho, então, essas partes vermelhas, onde tem bastante convecção, né, levantamento e a probabilidade de chuva aí é maior. Indo para os tons mais de cinza, uma nebulosidade mais média para baixo, né, onde pode sim estar ocorrendo alguma chuva, mas não assim aquela chuva que vem com troboada, né, então uma chuva mais tranquila. Então, o cenário de sábado à tarde, a gente vê aqui nessa parte central do Brasil, bastante convecção, associado à frente fria, né, que está nesse, no sábado, ela ainda estava cruzando aqui por dentro do continente, já no domingo ela já começou a escapar para o oceano e hoje, né, já na imagem de agora das 12 UTC, aqui 9h30, horário oficial de Brasília, já praticamente ela está no oceano, mas ainda existe alguma ramificação dela na parte estacionária aqui por dentro do continente, mas já indo embora, praticamente esse cenário vai começar a mudar. E a gente observa bem essa nebulosidade mais baixa atrás dela, levando, né, esse friozinho que desde, que desde aí de sexta-feira já começou a cair, tanto que a gente observa para o Rio Grande do Sul no domingo, aqui já de manhã, um céu praticamente limpo, onde se registrou aí ligeado até forte, né, nessa área aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esse é o cenário, Virgínia, do que ocorreu, do que está ocorrendo, com isso a chuva deu uma grande mudança nessa parte central do Brasil, tanto que eu mostrei com o Alex na sexta-feira, né, toda semana nessa área central choveu muito pouco, a chuva estava se concentrando mais lá para o sul, alguma coisa assim nos extremos, até mesmo lá para a região norte, então mudou. E acredito que com essa instabilidade o pessoal ali de, como é que é o nome, aqui no sul da Bahia, agora me fugiu o nome. Brumado? Brumado. Brumado. Deve ter recebido alguma chuvinha fraca ali naquela área, mas, vamos dizer assim, receberam. O que me preocupa, assim, é que nessa área, entre o noroeste de Minas, sudoeste da Bahia, aqui o nordeste de Goiás, né, eu sei que o pessoal tem muita plantação de café e provavelmente deviam estar colhendo, eu espero que essa chuva que ocorreu nessas áreas, como a gente viu por aqui, não tenha atrapalhado eles aí na hora da coletiva, para não prejudicar a qualidade aí dos grãos, né, de café. Então, este foi o cenário, Virgínia, do que a gente viu, do que estava sendo esperado realmente, a gente observa que não fechou o canal de umidade, mas praticamente aqui no domingo e no sábado a gente viu, que vinha desde a região norte, só que esse cenário praticamente já deu uma cortada e essa umidade se concentra mais nessa área aqui entre Goiás, em direção a Minas e São Paulo. Então, esse cenário, quando assim, ao longo da semana a gente vai ver que isso aí pode trazer alguma mudança, mas que a continuidade dessas chuvas aqui entre Minas, aqui Goiás, até mesmo o sudoeste da Bahia, provavelmente deve se manter. Ali também para o sudeste do Tocantins, onde também o pessoal ali agradeceu muito essa chuva, né, porque estava muito quente naquela área, mas que eu diria, Virgínia, que toda essa chuva ainda não é a chuva plantadeira. Isso que eu ia te perguntar, Mamedes, o retorno dessas chuvas que estão acontecendo ainda não é o retorno efetivo da estação chuvosa. Exatamente. O que eu mostro aqui nessa, aqui nesse mapa, é a condição de umidade no solo. A gente observa que ele vem mudando bastante, viu, Virgínia? Antes estava um marronzão bem escuro, agora daí passou para o marrom lá para o sexta-feira e agora já está chegando no amarelo, ou seja, isso já vai começar a trazer umidade no solo, sim, mas é bom a gente ficar atento para as próximas chuvas, que é essa que vai, vamos dizer assim, poder dar um norte. E pelo que eu observei, vai dar uma parada de novo nessa área central do Brasil. Então, essa informação é importante para aquele produtor que está planejando o plantio, né, Mamedes? É preciso ter calma, porque choveu, levou alívio, mas ainda não é o retorno da chuva, se ele correr para plantar logo, pode ser que ele seja prejudicado por essa pausa que vai acontecer, é isso? Exatamente isso, Virgínia. É bem este cenário que está sendo projetado aí para os próximos dias. E a gente consegue ver aquele modelo do IMED, Mamedes, que você vai correndo o dia? Sim, a gente consegue sim, Virgínia. Olha só, em termos de previsão para essa semana de chuva, né, os próximos cinco dias, olhando aqui pelo mapa do Cosmo, aqui na esquerda, é claro que o GFS aqui, ele extrapola para mais uma semana, mas de uma certa forma os modelos vêm indicando essa chuva. Ele diverge um pouquinho da área e também de volume, mas repare que para amanhã à noite, né, o GFS espalha bem essa chuva para Minas, o Cosmo já acentra um pouquinho mais essa chuva aqui para o lado do Distrito Federal, fronteira ali com Minas. Ele espalha um pouco essa chuva, mas todos os dois vêm indicando que essa chuva tem uma continuidade, pelo menos entre hoje e amanhã, né, eu diria que quase todo o longo da semana. Lá para o lado do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul deu uma parada nas chuvas, como a gente viu também na imagem. Eu já estou aqui no dia 31, né, o dia 31 é quinta-feira, se não me falha a memória. Então, repare que o Cosmo traz essa chuva, mas não é uma chuva grande. O GFS ainda traz alguma coisa, mas não é algo, vamos dizer assim, eles mostram praticamente quase a mesma área, mas em termos de intensidade mudando, né. Dia 14, aqui dia 14, dia 1º, sexta-feira, repara. E aí sim, a gente viu que deu essa parada no sul, mas lá para o final de semana que vem, Virgínia, já começa a mudar o cenário para a região sul do Brasil e para essa área central aqui, que começa a dar uma boa diminuída nas chuvas. E aí sim, seguindo aqui em frente pelo GFS, olha como começa a aumentar o volume de chuva, é, vindo, né, toda essa, aparentemente aqui, é um jato de baixos livres que estão mandando, vamos dizer assim, coordenando essa chuva mais para o oeste aqui do Brasil, pegando mais, é, ali a região sul do Brasil, parte do, do, do Mato Grosso do Sul. Então, repara que esse cenário, ele dá uma escapada nesse dia, a frente vai para o oceano, mas em seguida aparece outra lá para o sul. Então, para o sul parece que vai ter uma continuidade da chuva para os próximos dias, até mesmo para a próxima semana. A gente já está aqui no dia 10 de setembro e a chuva tem uma continuidade bem grande lá para a região sul do Brasil, mas em contrapartida, o nosso centrão aqui do Brasil dá uma boa, uma parada, por isso que não é ainda aquela chuva boa para quem estava pensando com essa chuva que deve ocorrer ao longo de quase toda essa semana, aqui para o lado de Minas, Goiás, até mesmo aí do lado do Mato Grosso. Então, é preciso ter cautela e paciência, né, Mamedes, para esperar essa chuva voltar de fato. Exatamente, exatamente isso. Exatamente isso, Virginia. Mamedes, eu vou abrir aqui as perguntas, porque tem bastante gente conectada hoje. Certo. Vamos lá. O Lúcio está dizendo que choveu bastante em Belo Horizonte nessa madrugada, inclusive a chuva foi forte, e ele está perguntando se vai continuar chovendo por lá, Mamedes. Vai, infelizmente ainda em BH vai continuar chovendo para hoje, acredito que até amanhã ainda continua, mas já com sinal de diminuição, porque a frente vai escapar para o oceano, fica aquela nebulosidade mais baixa, pode dar aquele nevoeiro, aquela neva úmida de manhã, mas que ainda fica um tempo friozinho. Aí depois sim, ao longo da semana, praticamente já vai, eu diria aqui que lá para o quinta, sexta-feira, tem essa persistência, mas a chuva vai diminuindo em termos de volume, só ficando aquele tempo mais nublado, mais fechado, e aí vai abrindo aos poucos, lá por sexta-feira e para o final de semana, praticamente, a chuva já foi embora. E o Rodrigo Carvalho, bom dia, previsão para Brumado, sudoeste da Bahia. Nosso amigo Rodrigo. Ô, o Rodrigo está sempre junto aqui com o Notícias da Grito. Olha, Rodrigo, olhando aqui a imagem de satélite, eu diria que para vocês ainda tem condição de chuva para hoje, provavelmente vai ter uma condição de chuva também fraca para amanhã, tá? E eu diria que pelo menos até quarta-feira essa condição de chuva, mesmo que seja fraca e pontual, ainda tem condição, mas depois ela começa a dar uma trégua, ela meio que dá uma oscilada, que depende muito dessa posição da frente ali no oceano, e como a gente observa, os modelos divergem bastante nesse, assim, para os próximos dias, mas que tem uma condição de chuva, pelo menos, quase boa a parte dessa semana para ele, mesmo que seja isolada e chuva fraca. E o Tiago Santana, o que houve com a chuva aqui em Presidente Jânio Quadros, Bahia? Ainda não choveu. Aí, 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 deixa eu ver onde é que fica já. A gente já atendeu essa cidade. Já, já sim. Acho que foi o próprio Tiago, inclusive. Como é que é? Acho que foi, inclusive, o Tiago mesmo que já participou com a gente aqui. Provavelmente. Vamos ver aqui, Tiago, porque não estou lembrando aonde fica a posição dessa cidade. Ah, mais para o centro-sul. É, ali, pelo modelo que eu vi, pela imagem satélite, pelo menos algum chuvisco, alguma coisa deve ter acontecido. Mas, como ele está frisando que praticamente não choveu, só que eu diria que essa chuva fica parecida com a de plumado, né? Então, tem essa condição fraca praticamente ao longo da semana, só que depois, para a semana que vem, mais para o final de semana, ela vai embora. Então, se não chover até sexta-feira, dificilmente vai chover de novo lá. E o Gustavo Gomes, a chuva vai continuar por aqui no Nordeste Goiano? Vai. Pelo menos, a boa parte dessa semana ainda vai continuar. E já dando um sinal de que vai embora lá por sexta-feira. Então, por sexta-feira, praticamente, essa chuva já está indo embora. Perfeito. Aí, a gente tem a Marilena Lima, está dizendo que choveu bastante lá na área dela, em Minas Gerais, e que agora está frio. E ela pergunta se vai continuar chovendo. O sul de Minas, Mamedes, ela não fala a cidade. A chuva vai continuar por lá, Mamedes? Porque ela está dizendo que ela já está pensando em fazer o plantio. Não, não. Para ela segurar, olha só. Como é que é o nome dela? Marilena. Marilena. Marilena, você segura para o que essa chuva vai passar. Olhando aqui pelo mapa de umidade no solo. Olhando para esse mapa, queremos ter uma ideia. Essa chuva deve continuar nessa semana, mas depois a gente vê que vai dar uma boa de uma parada. Olhando para o sul de Minas, em termos de umidade, não está legal ainda. Apesar de que aqui pela anomalia, pelo menos o que chove com a média, a gente vê que está aqui em algumas pontinhas azul, que é mais ou menos por essa área, eu diria que é por aqui assim. Não está ainda tão bom ainda para a plantio. Segura lá, porque essa chuva pode faltar ali na frente. E o Rodrigo Borges, qual a previsão de chuva para a plantio da safra 23-24 na região do Sorriso, Mato Grosso? Ali vai estar uma coisa bem, muito assim, vai estar oscilando bastante. Sorriso, normalmente, vamos supor que não tivesse nada de alminho, nem laninha. Então, normalmente, a chuva começa a chegar na segunda quinzena de setembro, pela climatologia, e vai tendo uma frequência maior lá para outubro. Então, para este ano, com o ano de alminho, a gente vai ter uma irregularidade muito grande nas chuvas. Mas que ela pode voltar já em setembro, né? A gente observa que para outubro, quando deveria estar retornando, marca aqui que a chuva deve ficar ligeiramente abaixo da média. Em novembro, já volta a ficar ligeiramente acima. Ou seja, ela vai ter essa irregularidade. Então, eu diria para ele, assim, com este mapa de previsão climática, eu seguraria, pelo menos, até outubro para ver o que vai acontecer. Porque setembro está descartado, né, galera? Então, outubro, a gente pode ter um sinal melhor de como vai ficar para frente a estação chuvosa. Mas, de altemão, já digo, com o El Ninho, vai ser uma estação muito irregular de chuva ali para eles também. E o Nivaldo Forastieri, bom dia. Como estão as previsões para Itambé, Paraná? Itambé, Paraná. Eu tenho que ver onde é que fica, porque também não estou lembrando. E a gente já atendeu o Itambé. Já, o Nivaldo é um grande parceiro aqui do Notícias também. Pois é. Tem Itambé e também da Bahia. Olha só, sabe que estou confundindo? Vamos ver aqui, Itambé. É, bem, vamos dizer assim, quase que noroeste ali do Paraná. Olha, eu diria que para ele, ali, em termos de chuva, a curto prazo, vai estar tranquilo. Não sei se ele está querendo sol ou se está querendo chuva. O Nivaldo deve estar preocupado com o plantio também, viu, Mamedes? Ah, é? Porque, olha só, ali para ele até está melhor do que essa parte do centro do Brasil, em termos de umidade no solo. vai dar essa parada de chuva, vai essa semana, mas ela vai começar com chuva, eu diria que mais lá para o quinto ou sexta-feira, se não me engano, eu já estou na sexta-feira aqui. Então, eu diria que essa semana para ele vai estar ruim de chuva, mas que na próxima semana, mais para o final de semana, a chuva volta com toda ali naquela área dele. aí vai começar a chover e, como a gente viu na sequência, aqui pelo modelo GFS, a chuva não vai dar uma trégua depois, ela vai ter essa... onde, assim, ela tem uma frequência maior para um, dois dias, mas depois volta a chover de novo. Como aqui, nesse dia. Esse dia aqui já é o dia sete, de setembro, no feriado. Aí a gente já vê que dá para o dia oito, dia nove, e essa chuva já volta de novo lá para ele. Então, não vai ter uma parada, assim, muito longa entre um espaço um e outro. Agora, vamos olhar aqui para esse daqui, que eu sei que já tem bastante umidade ali naquela área que vem chovendo bem. Aqui a gente tem uma ideia de como deve ficar, tem uma condição de chuva, mas não são chuvas tão volumosas, mas nessa primeira semana tem chuva volumosa. E quando a gente vai olhar para a climatologia, a gente vê que ali, vamos pegar de setembro em diante, isso aqui, a gente já está vendo que tem uma condição de ficar ligeiramente acima da média, outubro bem acima, acima da média, e novembro continua ligeiramente acima. Ou seja, é o El Ninho atuando, a gente estava observando que sempre o centro-sul do Brasil está sempre com chuva. Então, o start já foi dado, acredito que já setembro em diante, vamos dizer assim, agora para o próximo mês, eu acredito que ele já começa a ter comissão, sim, já de planteão. E o Eri Velton, bom dia. Chove até quando no norte do Espírito Santo? Ali, como é que eu vou te falar, Virgínia? Enquanto essa frente estiver atuando aqui na costa, ele vai continuar. Como ela vai embora com o Ceana, mas fica ainda o ramo, o semestacionário dela, eu acredito que toda essa semana ainda vai ter condição de chuva lá para a época. Mesmo que seja chuva fraca, aquele tempo meio nebuloso, ainda vai continuar, mas a gente está vendo que já para o final de semana, praticamente, ela vai embora. E o Orlando Negri está perguntando de chuvas para a Presidente Prudente. Aqui é São Paulo. São Paulo. Eu só não lembro direito a localização. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, é bem... É o oeste, exatamente isso. Bom, ali é como, vamos dizer assim, está um pouco, assim, não tão ruim ou quanto aquela... aqui do pessoal do noroeste aqui do Paraná. A gente observa que a chuva ainda vai estar meio irregular, a chuva deu uma parada, quando a gente olha para a imagem de satélite aqui, não tem mais nada, né? Nessa última imagem. Mas a gente observa que a chuva, ela dá essa trégua ao longo de toda essa semana, quase toda essa semana, tem alguma coisa localizada ali para ele. Mas a chuva deve dar uma apertada ali, para eles, deixa eu ver aqui pelo UGFS. Ó, a partir lá do final do mês, ali para início de setembro. Aí depois sim. Aí para o dia 4, dia 5, porque aqui tem uma condição de uma chuva melhor ali para ela. Perfeito. Mas ela não tem uma continuidade, né? Ela dá essa chuva, para, e aí passa um tempinho, um bom tempo mais sem chuva, depois volta a chover de novo. O Aldevino, bom dia, tudo bem? Quando chove por aqui em Nova Mutum, Mato Grosso? Está muito seco, e ele conta para a gente que trabalha com pecuária, Mamertes. Nova Mutum. Eu acho que é leste, se eu não me engano. Ah, não, é certo. É baixo de sorriso, né, galera? Olha, ali para ele também a chuva não está, aquela chuva boa, mas que tem essa condição de ter uma chuva pontual ali para ele. e se a gente vai olhar, eu prefiro até já olhar para a parte de clima, setembro. Está naquele mesmo patamar que eu falei lá para o pessoal ali próximo de sorriso, né, galera? Ou seja, setembro é da média, outubro ligeiramente abaixo da média e começa a melhorar lá para novembro. Então, eu diria assim para ele que é chuva mesmo, uma perspectiva de melhores chuvas a partir de novembro. E o Jean, bom dia, como estão as previsões de chuva para Alto Jequitibá, Minas Gerais? E eu vou saber, eu tenho que ver onde é que é esse Alto Jequitibá. Opa! Jequitibá, sabe que é isso? É isso aqui, né? É isso mesmo. Bom, ali para ele até eu acredito que já deve ter dado uma boa de uma chuva ali com essa passagem da frente fria, deve estar chovendo ainda ali pela imagem do satélite que a gente vê, né, que tem alguma coisa por ali. Agora, em termos para frente, né, Virgínia, ela meio que vai dar uma parada também naquela área, como toda essa parte central do Brasil. Então, eu diria que essa chuva já tem dias, assim, contados para encerrar. Eu acredito que ela deve ir no máximo até quarta, quinta-feira, né? Eu estou vendo aqui já no dia primeiro, quinta, sexta-feira, na verdade. E aí, depois, no final de semana em diante, ela vai embora. É, e também tem uma pergunta aqui, previsões para o norte do Tocantins, Mamés. Bom, Tocantins vai dar uma parada legal, né, porque ele começou a chuva ali por ele, né, e agora ela está começando a diminuir. Então, isso, se a gente já pegar aqui a curto prazo, para amanhã tem uma condição de chuva fraca, a gente vai vendo que esse, toda essa chuva vai diminuindo, é chuva muito fraca ali naquela área, inclusive no sudeste, o pessoal ali do Tocantins também participa bastante, né? E a gente já vê que, de sexta-feira para frente, a chuva praticamente vai dar uma bela, uma parada ali para eles. E o Eder está perguntando se vai começar a chover muito forte na região de Bandeira do Sul, Minas Gerais, é no sul de Minas. Sul de Minas. Não, sul de Minas, a chuva maior já passou, tá? Quando ela vai ter, vai chegar uma chuva mais lá para frente, deixa eu ver que dia que vai ser aqui. Eu sei que tem um dia, será que eu já passei? Eu sei que tem um dia que o modelo até estima, essa chuva quando chega ali para São Paulo, até leva, assim, um volume legal mais para o final, é mais para o final do mês mesmo, olha só. Está mais para o final do mês, é que leva essa chuva, e depois ela vai começando a dar uma boa diminuída. Deixa eu ver aqui, que eu sei que tem, é, tem essa chuva aqui perto, próximo do Triângulo, isso aqui é na sexta-feira, aí no sábado praticamente ela está indo embora, essa chuva que vai passar lá pelo sul do Brasil, o volume de chuva vai ficar mais ali, e aí para o sul de Minas, ela só pega, vamos dizer assim, uma rebarba dessa frente, e a chuva não é tão, uma chuva tão volumosa assim não, só uma rebarba ali que ele pode ter. Perfeito, Mamé, essas foram as perguntas de hoje, então muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, uma boa semana, e a gente se encontra na sexta-feira. Tá certo, Virginia, vamos acompanhar então na próxima sexta-feira, ver se essa previsão, ou a tendência do tempo que a semana bateu ou não bateu, porque realmente, agora com o fenômeno minha, essas coisas mudam meio que rapidamente, os modelos numéricos de previsão não têm essa sensibilidade de pegar essas mudanças tão rápidas, mas estamos aqui prontos para passar para você e todos os seus internautas, Virginia, e até sexta-feira, boa semana a todas. Portanto, então, estivemos aqui com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente a previsão para os próximos dias, continua frio ainda aqui, principalmente no centro-sul do Brasil, pelo menos até o final de semana, depois as temperaturas começam a subir de forma gradativa, e ele trouxe também que tem uma chuva que vai levar ali certo alívio para a região central do Brasil, mas que é preciso ter cuidado, ainda não é, apesar de chamar muita atenção os volumes dessa chuva, ainda não é aquela chuva que vai recuperar a umidade do solo para favorecer o plantio da próxima safra. O Mamedes trouxe para a gente, principalmente por conta do El Ninho, é preciso cautela para minimizar os impactos do fenômeno climático, ainda não é o retorno da estação chuvosa, não aparece no radar quando essas chuvas passarão a ser mais efetivas, então ele traz esse alerta que vai chover, vai levar certo alívio nas áreas de produção ali em Minas Gerais, no centro-oeste, e até mesmo em áreas do Matopiba, mas que o produtor precisa ter cautela para não fazer o plantio de uma forma que seja prejudicado depois, porque vai chover, mas depois a gente vai ter um outro período de seca que precisa ser avaliado dia após dia, lembrando que nós já estamos com o El Ninho em atuação, tudo isso deixa os modelos climáticos mais sensíveis, então a previsão precisa ser atualizada diariamente. Lembrando você que acompanha a gente aqui pelo YouTube e também pelo site do Notícias Agrícolas, a gente agradece a sua participação, a gente tenta responder todo mundo, mas a nossa agenda ela está bastante apertada, mas todos os dias no Notícias Agrícolas a gente já tem atualização de previsão do tempo e clima também sendo publicada em formato de texto sempre na home site por volta das 11 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o seu audiência e companhia, mas não sai daí que já já tem mercado do boi aqui na sua tela, rapidinho. Música 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 Música